E aí, gente! Hoje nós vamos gravar um vídeo na cabaninha. Eu estou vendo algum movimento lá naquela cabaninha. Quem será que está lá? Vamos lá ver, Laurinha? Quem que está naquela cabaninha, gente? Ó, gente, tem um bebezinho ali, o neném mais lindo da mamãe, brincando com o Cebolinha. Então, vamos lá, Laurinha, ver quem está na cabaninha. Toque, toque! É a Manu, pessoal! É a mamãe da Laurinha, gente! E o que está acontecendo aqui dentro? Lavando. Lavando roupas? Olha, pessoal, a cabaninha dela. Aquela ali é a Cris. Sim! Deixa eu ver essa máquina, olha, gente. A máquina de lavar roupa dela. E ela vai passar roupa também. Sim! O que você está fazendo, Manu? Tá passando roupa. Olha, gente, ela está lavando e passando as roupinhas da bebê reborn. Quanta roupinha, hein? Aham, é cinco. Cinco roupinhas? Olha, ela passa muito bem. Esse é o vestidinho. Vai colocar no cabide cabide agora, gente, ó. A minha vovó põe no cabide. Isso mesmo. Vamos pendurar direitinho. Deixa eu abençoar, pra senão ele cai. Pra senão, porque senão ele cai. Ó, ela passou. Vai pendurar. Olha, gente, também tem cabide cabide. Aqui em cima. Olha onde ela colocou os cabides, pessoal. Tem uma chave no cabide. A chave da casinha. Aham. Gente, agora eu vou passar o bode. Meu Deus, estou todo embolado. Oi, eu acho que tem alguém querendo aparecer no vídeo, pessoal. Ele está brincando com o cachorrinho. É, o bebezinho, o irmãozinho da Manu, pessoal. Ele está quase aprendendo em engatinhar, gente. Vamos lavar mais roupinhas. Ficou pronto. E agora vou passar. Engolada. Meu Deus do céu. Isso. Arruma a roupinha pra passar tudo. É o meu cabelo. Ih, será que é a Laurinha? O quem? Quem é, então? O cachorrinho? Não, é o... Cabide. Ó, a Laurinha tá lá no fundo, pessoal. E cadê a Maria Luísa? Tcham, 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 tcham. Oi, Maria Luísa. Que linda. Tá aqui fora. Ó, gente. Já passei todas as roupas. Já passei essa aqui. Olha que linda. Já passei essa daqui. Essa daqui. Gente, essa é muito bonita. Esse daqui eu passei. E a Laurinha tá aqui brincando, né, Laurinha? Ih, mamãe, eu tô brincando aqui com as bonecas e o cachorrinho. Olha, gente. A bolinha, a bonequinha, a cachorrinha, a outra boneca. Ela tá aqui brincando. Gente, olha, agora eu vou preparar a madeira delas, ó. Isso aí é o leitinho, né? Então vamos esquentar a água primeiro. Primeiro sempre a água, tá? É. Ó, nós vamos esquentar aqui a água, pessoal, ó. Ligando o fogo, né? Vamos colocar aqui. Cadê a medida? A medida certinha. Pode virar bem. Pode colocar metade de agulha pra ela. Isso. Pode virar tudo essa água. Tá bom, gente. Tá bom, gente. Tá bom, então. Agora vamos colocar o leite. Olha, gente, a Manu tá colocando o leitinho. Segura a mamadeira, que senão vai deitar. Isso. Pronto. Colocou o leitinho. Tampa. Fecha muito bem. Conserta bem esse bico. Eu acho que tá torto. Aê! Pra não entornar, né? É. Tá bem torto. Pronto. Segura no bico e vamos balançar. Balança bem pra misturar. Olha, gente, que lindo. Olha o leitinho delas. Então, agora, pessoal, nós estamos fazendo a rotina da noite com as meninas. Agora eu vou dar uma madeira. Que cabelo mais bagunçado, né, menina? Olha, gente, eu vou dar uma madeira pra Maria, enquanto a Maurinha tá lá na casinha brincando. O Ossalá brincando também, Davizinho. O Davizinho tá aqui, ó. Gente, eu tô morrendo de fome, gente. Meu Deus. Olha, gente, tá quase acabando. O Davi, pessoal, morrendo de rir da Manu. E aí, meu filho? Gente, agora eu vou colocar a Maria pra votar, né, Maria? Pronto, gente. Agora eu vou lá pegar a Laurinha. Gente, agora eu vou dar a mamadeira pra Laurinha. Vamos lá, Laurinha. Maravilha. Uau. Maravilha. Uau. Maravilha. ever' Pronto Agora eu vou pôr a Laurinha pra arrotar Meninas, agora eu vou trocar a fralda de vocês Vem cá Laurinha Gente, agora eu vou tirar a fraldinha dela Nossa, que tanto de xixi, Laurinha Acerta, assim Pronto Mostra ela aqui pro pessoal, como que ficou Olha, gente, trocou a Laurinha Daqui a pouco ela vai dormir Mas a Maria Luisa As roupinhas estão penduradas aqui, ó Que a mamãe Manu lavou e passou Agora vai ser a troquinha de fralda Da Maria Pôr esse bode nela Esse bode é difícil, né? De tirar, né? Gente, tô tirando aqui Meu Deus Maria Maria Pronto Agora, gente Eu vou trocar a fraldinha da Maria Luisa Gente, vou pôr outra fraldinha na Maria Colocou uma fraldinha novinha, limpinha Pra ela dormir, né? Sim, agora eu vou tirar essa roupa Que tá muito É... Sujinha, né? É, sujinha Vai colocar uma roupinha limpinha nela Pra ela dormir, pessoal É Né, Maria Luisa? É, Maria Qual roupinha que você vai escolher? Vou escolher essa daqui Que já tá sequinha Ah, tá É Então vamos colocar, né? Vamos colocar aqui Aqui Aí eu vou vestir um shortinho nela também Que é o condutinho Gente, agora eu vou pôr um shortinho na Maria Vira aqui, Maria Uma roupinha bem confortável pra ela dormir, né, gente? Uhum Bem E ela tem as perninhas gordinhas, né, Manu? Nossa, Deus Coitado da filhinha, gente Pronto Não tem as perninhas gordinhas, né? Não tem as perninhas gordinhas, né? Não tem as perninhas gordinhas 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 gente tá de noite agora já estão dormindo